Deus tem o seu caminho especial e ele se move com o seu espírito sobre a face das águas. E a minha alegria é saber que eu sou participante da glória desse propósito espiritual do Deus vivo, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito especial e através dela saber de uma outra pessoa mais especial ainda, que tem mais de 100 anos e que guarda um temor pelo Senhor nosso Deus muito grande. E eu tenho a alegria de mandar essa canção para ela e dizer de antemão que ela é a pessoa mais importante desse mundo para Deus e que não há nada mais importante do que ela, que ela é a número um para o Senhor nosso Deus. Eu te envio essa canção porque eu te amei só de ouvir falar de ti. E tenho certeza que o Senhor, o Deus, quem eu sirvo, te conhece muito bem e sabe por que eu estou fazendo isso. Nunca fiz isso antes. Mas para você que é a número um para ele e com certeza ele espera por ti, vai esta canção. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a vocês Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar Para sorrir A pedir a cantar A beleza De amar como o sol Como a flor, como a luz Abar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Se todos fossem no mundo Se todos Se todos fossem no mundo Iguais A você Faz muitos anos Muito amor Viver Viver Uma canção pelo ar Uma mulher Uma mulher a cantar 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 Se todos fossem no mundo Se todos fossem no mundo Iguais Iguais A você Eu 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 imagino em cento e poucos anos de idade Quantas coisas boas a senhora não ensinou Quantas coisas maravilhosas que a senhora não aprendeu Que Deus possa acrescentar graça E que essa canção possa elucidar algumas questões Vai tua vida Uma vida ligada a Deus pelo poder do Espírito Santo Aonde o teu caminho é Jesus E este caminho é de paz E este caminho é de amor, zelo, cuidado É um caminho de proteção, dedicação E de gratidão A tua vida é uma linda canção de amor Forjada pelo Espírito de alegria De justiça e de fervor de Deus Quando a canção diz Abre os teus braços Nós temos certeza absoluta que Jesus é a última esperança A esperança divina De amar em paz E amando em paz Nós temos certeza de que poderemos seguir E amando em paz Ah, se todos fossem iguais a você Que maravilha Que maravilha viver Uma canção pelo ar É o Espírito Santo operando e trabalhando Para alcançar aqueles que ainda hão de crer Uma mulher a cantar Uma mulher a cantar Deveria ser a igreja A igreja que deveria anunciar O mistério oculto de Deus E é papel da igreja Como coluna e firmeza da verdade Fazer com que os principados e potestades nos céus Viessem a tomar conhecimento Da grandeza do mistério de Deus Jesus Cristo Está escrito lá no livro de Efésios Capítulo 3 Se a senhora conferir, está lá E é isso que eu tenho amado muito Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar Esta cidade a cantar É uma cidade que tem muros e antimuros Onde o próprio Deus E o Senhor Jesus Cristo Está presente Para receber aqueles que amam a verdade Está escrito Eu vou até ler para a senhora isso aqui Isaías capítulo 26 E veja Eu estava no mundo Quando eu cantava isso aqui Cantava essa canção Mas eu não tinha dimensão dessa realidade Então haverá um dia Está lá Isaías 26 Versos 1, 2 e 3 Sinto orar este cântico Na terra de Judá É figura Judá É figura De um povo especial para Deus Uma forte cidade temos Olha só A quem Deus A quem Deus pôs a salvação Por muros e antimuros E a salvação é pela palavra Onde o próprio Deus E o Filho Jesus Cristo É muro e antimuro Proteção dessa cidade E isso está lá em João 14 21, 22 e 23 Abre as portas Para que entre nesta cidade Uma nação justa Olha que coisa tremenda Que observa a verdade E esta verdade Que eu tenho anunciado Ao longo desses 31 anos E hoje envio essa mensagem para a senhora Porque ele conservará em paz Aquele cuja mente está firme nele Que coisa tremenda Porque ele Isto é No caso Eu e você Confiamos no Senhor Verdadeiramente Então uma cidade A cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza de amar Como Jesus Ele é o nosso sol Como o sol Nas coisas mais humildes Como a flor Como a luz Pela palavra Porque a palavra é luz Para os nossos pés Que coisa tremenda Luz para o nosso entendimento E lâmpada para os nossos pés E a palavra é o evangelho da luz De Jesus Cristo Amar sem mentir Nem sofrer Porque quem mente Faz sofrer E irá sofrer no final Porque mentiu Assim Existiria verdade Jesus Cristo Uma verdade Que ninguém vê Ah, se todos fossem no mundo Iguais a você Deixo meu abraço carinhoso para a senhora E que o Espírito Santo Do Deus vivo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar contigo Eu vou cantar uma canção Que o Padre Zezinho Cantou E eu amava cantar Na minha juventude Quando eu também Fazia parte Desse movimento tremendo E hoje faço parte Do ministério Do evangelho De Jesus Cristo Ao longo desses 31 anos Tenho sido diferente E busco ser diferente A cada dia E convido a todos Para junto comigo Sermos diferentes Num só espírito Num só entendimento Num só amor Na consolação Nos entranháveis Afetos e compaixões Mas na certeza Do chamado Do nosso Deus Se ouvires a voz Do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz Do mundo Mandando esperar A decisão É tua A decisão É tua São muitos Os convidados São muitos Os convidados Quase ninguém Tem tempo Quase ninguém Tem tempo Se ouvires a voz De Deus Chamando sem cessar Se ouvires a voz Do mundo Mandando esperar A decisão A decisão A decisão É tua É tua São muitos Os convidados São muitos Os convidados Quase ninguém Tem tempo Quase ninguém Tem tempo Preste bem atenção nisso Pessoas lindas Maravilhosas Pessoas justas Retas Dignas Verdadeiras Elas chegam Elas chegam ao ponto De viverem A plenitude Do zelo Do cuidado Do amor E no temor De Deus Mas infelizmente Não tiveram A oportunidade De conhecer A verdade E nessa profecia Do padre Zezinho Ele diz O trigo Já se perdeu Cresceu Ninguém Colheu E o mundo Passa Do fome De paz De pão E de Deus A decisão É tua A decisão É tua São muitos Os convidados São muitos Os convidados Quase ninguém Tem tempo Quase ninguém Tem tempo Graças a Deus Que ele me chamou E eu não fui Desobediente E sabe De onde eu saí? Eu saí De Recife Em 1977 78 79 No dia 21 de abril Meus passos Eram Pátio de São Pedro Boa Viagem Olinda Derby Boa Vista Foi por ali Que eu comecei E hoje Eu sirvo A um Deus vivo E como disse Jesus O Pai procura Os verdadeiros Adoradores Que o adorem Em espírito E em verdade E eu estou Cumprindo Esse propósito Então eu deixo João 10 Para vocês Estarem lendo Em casa Que Deus Abençoe A vossa vida Vossos filhos Vossos netos E quem sabe Bisnetos E tataranetos E que o amor De Deus Que está em Cristo Jesus Possa ser derramado Em vossos corações E que a sua palavra Que é vida Espírito e verdade Possa adentrar Perfeitamente Ao teu entendimento E através dele Pelo conhecimento O discernimento Para as decisões Desses últimos dias Deus abençoe Grandiosamente Em nome de Jesus Quem sabe Até um dia Felicidades E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL